Olá amigos e companheiros do Youtube, sejam todos bem-vindos ao canal do FUBA GAME BRASIL. Hoje galera, lhes trago novamente, mais uma vez, o jogo Live is Stranger. Este aqui é o quarto episódio, e vamos aqui conferir a terceira parte da nossa gameplay. E voltando a dizer, ele está em português galera. Vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui continuar onde parou o episódio anterior, beleza? E começamos. Vamos olhar o grande piso e ver todos os nossos pedidos no puzzle até agora. Deixa eu dar uma olhada, vou esbilhotar tudo aqui né galera. Isso é minha Chloe. Parece que deu uma modificada né, alguma coisinha, ou não. Com esse lance de... Vai pro mundo paralelo, volta, me deu uma meio que uma confusão na minha mente aqui cara, eu tô meio que perdido na história. Não lembro mais ou menos, eu lembro assim, é o terceiro capítulo. É, que elas estavam, tinham invadido o colégio né, coisa e tal. E foram lá, aí teve, estava na piscina, aquela coisa toda. Acho que foi essa parte que terminou. Aí depois, foi que quando ela achou a foto aí, voltou, babababababab. É, acho que foi isso. É, eu acho que foi isso. Eu vou ciberseco alguns nomes e ver onde isso leva. Ou para quem. E se cuidado com o cacete. Ele não vai ser um campeão, depois que ele se livrou antes e a mãe está dando o colégio. Eu estou na parte. Eu não posso abusar desse nível de meu poder de reivind. É muito mais perigoso. e eu preciso atravessar o presente sem se enxergar o passado Bem-vindo ao mundo real, Max Eu não acredito que eu nunca posso contar a Chloe sobre o que aconteceu Sônia, não vai falar nada não Beleza, vamos levantar então Vou pesquisar aqui Quem quiser, pausa e lê Eu mesmo nem leio, as vezes Mesmo o Holmes e o Watson não usaram cada pedaço de informação Estar na noite é a melhor excursão de beber muito café É verdade Sim, a Chloe Price estava aqui Ah, ela fuma mesmo A outra que não fumava É verdade É verdade É verdade Essa foto da perna Parece um milhão de anos Quantos tempos eu altero desde? Bom, que tempo você alterou, filhinho? O snowdough ainda está se separando, como o William da Chloe Eu gostaria que eu pudesse dizer a Chloe o quanto o William queria sobre ela Agora para onde eu vou? Aqui só dá para olhar né Verdade É um dia tão lindo e lindo Como pode uma chuva de morto apenas aparecer amanhã? Tá bom? Tá bom? A gente tem que escolher a luta Essa luz azul me torna muito feliz, significa que a verdade Chloe está em volta com mim. Vamos descer. David, eu não tentava te machucar, nunca. Mas eu não vou deixar ninguém machucar a Chloe. É muito tarde, não é? Você só tem que ter cuidado com ela. Não se passe no escuro. Ah é, eu acho que naquela outra vez, a mãe da Chloe mandou ele vir ao fora. Ela tinha falado que ele tinha câmeras escondidas, coisa e tal, né? Acho que foi um bagulho desse aí mesmo. Bagulho doido. Bagulho doido. Nossa, não para de falar. Esses pobres doido são como angeles. O que está acontecendo aqui? É, também foi um fato estranho, né? As baleias, né? Logo no começo do... Dessa quarta parte. Estavam lá as baleias encalhadas, se posso te dizer. Dessa quarta parte. Mas o que está acontecendo aqui? Olha como é, deixa eu ler assim. Dessa quarta parte. O que está acontecendo aqui? É, bagulho doido. Ainda mais que quando a pessoa não gosta de você, que nem o caso dele, eu acho que não gosta dela, ele lança da maconha. Ainda há algumas coisas novas. O que o que o David fez para Nathan? E o que o seu pai fez para o David? Hummm, agora o bicho ficou meio estranho né? É filhinha, por causa da sua causa aí ó, eles vão se separar. Oh, isso me faz triste. Foi tão incrível ver William novamente. Eu gostaria que Chloe também pudesse. Há mais para o David Madsen do que conhece o olho. Ele deveria terminar essa letra de Joyce. Eu vou ler aqui ficar muito tempo aqui me prolongando, senão não vai dar tempo de aproveitar o gameplay. Não vou ler, né? Eu deveria signar a petição? Blackwell não é mais seguro e privado. Não vou ler agora. Oh, meão! Miss Grant, twist that knife. At least he has one weird fan. I wish I had surveillance footage of that conversation. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts, too. I wonder if David is going to the party. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey, David, what you hiding? I'm going to shoot here, right? Shit! Let's see if I don't have time to search for the code. I need to find a way to break this padlock. Ainda bem que eu não fiquei insistindo na maneira de quebrar o cadeado que eu possa encontrar por aqui. Oh, look at the baby Blue Jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. This plank is good for nest protection, but bad for a nest photo. Excuse me, just one picture, please. I'll put the table in the place, right? Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. I'll put the table in the place, right? I'll put the table in the house. Thank you. Sleep tight, my eggy legs. See you. Eu ajudei a Joyce perder o William, e agora o David. Onde que ela vai encontrar? O William nunca terminou pintando essa wall. Ah, um passarinho, você quer um peixe? Por que o espaço é tudo morto aí? Pôr os cachorros, eu acho que o David não estava no mood para limpar. Estranho. Vamos entrar aqui. O que ela vai usar para quebrar o cadeado? Tem várias espadas que ela poderia ter usado para quebrar o cadeado lá. Esses tijolos ali, olha. Bem, o que eu vou fazer aqui, cara? Como que eu vou me virar aqui para quebrar aquele cadeado? Será que eu vou lá falar com a Chloe? Tem umas ferramentas aqui, cara. Será que eu deixei passar alguma coisa? Às vezes a gente passa por uma parada, não vê. E aqui, olha. Ok. Eu posso usar aquela crowbar para abrir o locker. Mas eu acho que antes... Não tinha como... Se eu tivesse voltado ali... Desculpa, David. Mas eu acho que você vai fazer o mesmo que eu... Ah, mapas, notas, coordenadas... Fotos de Kate, Nathan... Ah, sim. Olha o maluco esquisito, cada vez mais suspeito, cara. E esse aqui deve ser a numeração, né? Não. Deixa eu ver aqui... 9 horas, latitude... Longitude... 10h56... Ah... Acho que esse aqui não tem nada a ver, não. O maluco tirou foto da paradatura... Da placa da Chloe, esse carro da Chloe, né? Acho que é. E a forma da Max e tudo, mano. Score. Volto com a Chloe agora. Yo, Chloe! Você ainda está pronto? Eu tenho que voltar ao meu dorme. Estamos felizes? Muito felizes. Eu peguei. Eu peguei o fio secreto jackpot. Kate, Nathan, e Rachel. Plus, algumas coordenadoras de local. David é como uma uma-tria de um homem. Agora, vamos sair daqui antes de sair. Agora, vamos descobrir o que Nathan está escondendo no seu quarto. Nós temos que ser muito cuidadosos. Max, agora é hora que Nathan Prescott se preocupa de nós. Ah! Levou o diretor alcoólatra. Tava chapada aquele dia. He he. Raidinho do Bully Os professores Raidinho do Bully Raidinho do Bully Eu também, eu vou ser o dia de Max Você melhor dançar com nós pelo menos uma vez E ninguém deveria ter que ver eu dançar Plus, você não quer ver o velho hipster tentando continuar com os filhos Eu tenho algum orgulho Estou vendo você Cantou o professor Rose, você está fora de controle Não ainda Espera até o Rager amanhã Calma Oh Não se preocupe porque Mark Jefferson pensa que eu sou legal Eu estou tão ignorando você Tudo bem Desde que eu estou aqui, eu vou ver se ele pode pegar um pouco de dour de Justin Eu não vou falar com ele em um tempo Agora, isso é um grande plano Caraca, tem muita gente para falar Gente bacana para falar Olha o que eu estou fazendo aqui Nem está dando ideia E aí Estou indo Ninguém está no risco Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou atingir Estou muito contigo Seu otário também não vai falar comigo, ou vai? Olha aí o trouxe. Ah, o burradinho ali. Olha aí, Max. Eu já descobriu que as minhas fotos são basicamente... Eu quero ser um artista. ... 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 Não é tão tão triste, não é tão triste. E tão tão triste. E a protesto. Mas não vai acontecer com o Blackwell. Yet. Eu gosto desse revolucionário Daniel da Costa. Só se eu puder começar a revolucionário de meu escritório, Max. Você vai para a a World Party? Vai ser se eu ir, mano. A gente aqui me empurra em loco, não os danos. Isso é exatamente por isso que você deveria ir àquela festa. Nós temos que estarmos com esses Blackwell bullies por Kate. Você não vai estar em si, Daniel. Não com você que eu me empurra, Max. Ah, maldito. Eu vou ir à festa como é o fim do mundo. Ok, talvez eu não vou ir, mas... Não, eu não vou fazer isso, mas... Eu vou ir. Tô todo indeciso aí. Por favor, você viu Nathan Prescott? Oh, eu ouvi um rumor que ele está realmente suspendo. Sim, mas ele ainda tem que ser no campus. Isso explica por que ele ficou tão assustado quando eu vi ele deixando campus alguns minutos atrás. Vamos conversar depois. Ok, Daniel? Ok, bom. Nathan não está aqui. Eu deveria voltar para Chloe. Oi, Daniel. Olá, Max. Você não está aqui para ser um fotógrafo? Ah... Por favor, você viu Nathan... Oh, eu... Eu... Sim, mas... Isso explica por que você... Você conversou com alguém... Eu não... Então eu... Nós deveríamos parar... Eu gosto disso, Rev... Só se eu puder... Você vai para o fim do mundo? Vai ser... Desculpa a Vortex, Carl. Eles não te valem, Daniel. Eles não valem nada. Quer dizer... O que eles realmente fazem para Blackwell? Você está certo, Max. Desculpa-os! Vamos falar depois. Ok. Será que deu certo ou não deu certo? Tá... Vamos. Oh, great! Chloe stole money from the Handicap Access Fund. We're going to Hill. Oh... My sweet Kate. Oito... 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 Olá, professora Grant. Max, você sempre aparece quando eu falo sobre você. Eu ainda me falo sobre você e os outros estudantes que estão fazendo com a surveillance Blackwell. Eu não acho que a surveillance vai ajudar Kate Marsh. Oh, Max... Eu me desculpa, que você teve que passar por isso. Kate... Ela é o mestre que eu conheço em Blackwell. E eles podem ser tão cruzados para um outro. Você precisa falar com um auxílio? Blackwell Academy precisa de ajuda. Tem algo terrível acontecendo aqui. Você vê isso, certo? Essa semana não foi a hora de Blackwell. Mas eu e alguns membros de faculdade não vão se desculpar até todos os estudantes aqui se sentirão segura. Não por isso. Cade foi desculpada na partida da Vortex Club e foi desculpada por eles até que ela terminou no rosto. Como você pariu isso? Desculpa aquela Vortex Club para um começo. Eu não quero dizer que se desculpa, mas essa partida deveria ter sido desculpada. É extremamente desculpável, given o que aconteceu com Cade. Então, por que o Príncipe Welles não остановiu a partida? Para ser honesto, ele não parece que importa o que está acontecendo aqui. Mas você tem um pouco mais rápido. Mas você tem um pouco mais rápido. Você tem um pouco mais rápido. Mas você tem um pouco mais rápido para todos os estudantes. Você está certo. Eu só queria que essa fosse a escola que eu pensava de antes que eu vim aqui. Eu entendi você, Max. Eu adoro ver você e o Warren e todos os meus alunos aqui. Eu espero que você possa explicar algumas coisas que estão acontecendo em Arcadia Bay. Se eu pudesse, eu estaria coletando meu Nobel Prize em ciência hoje. Eu não estava capaz de me encerrar essa ocasião, muito menos o snow e os whales. Eu acho que isso é além da ciência. Nada é além da ciência, além da nossa falta de conhecimento. Nós não podemos saber por isso, mas isso não muda a realidade. Eu estou preocupada sobre a realidade. Eu sinto que está mudando em frente de nós. Você e Samuel, ambos. Nós estávamos falando sobre isso antes que você entrou. Nós estamos mudando. O planeta está mudando. Mas não é misto. É erosão. Você acha que é por isso que todos esses animais estão morrendo aqui? Bem, a nossa linha está recidindo. Não a mencionar a contabilidade de contabilidade da ocasião. Isso é tudo que você precisa para matar a água e a água aqui. Se você sabe algo que eu não sei. O que é a coroa e 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 a coroa? O tempo é como uma espécie, Max. Uma espécie, e tudo isso pode se aproximar. Eu estava procurando por Nathan Prescott e pensei que ele poderia estar em sua classe. O Sr. Prescott não tem a classe em todo, depois de sua suspensão. Eu não pensava que vocês eram amigos. Não, não. Desculpa, Miss Grant. Você é um adulto. Você pode swear, dammit. E eu estou feliz que você fez. Então, você não viu nada. Você não viu nada. Você não viu nada. Vamos dizer que eu tento não, Max. Mas eu tive que iria para ele, Max. Mas eu me encontrei ele fora do campus. Depois de o que aconteceu esta semana. Eu espero que você não vêe ele, também. Você não é o melhor estudante aqui, mas você... Você pode ser o melhor estudante. Desculpa, Miss Grant. Eu tenho que ir. Eu te vejo mais tarde. É sempre bom falar com você, Max. Como você está fazendo, Max? Foi uma semana difícil. Eu sei. Sim, como você está, Samuel? Como você está? Desculpa e confuso, como todos outros em Arcadia Bay. Eu acho que você tem muitas perguntas, também. Eu ainda tenho um milhão de perguntas sobre o que está acontecendo com Arcadia Bay. Mas isso deve ser uma das conversações aqui. Caraca. Muito demorada, cara. Mesmo que a Miss Grant me ama, eu não tenho habilidades de ciência para explicar essa eclipse. Como eu estava dizendo para ela. Isso é porque a ciência não tem uma explanação. Não desculpa a Miss Grant aqui, mas... Isso é apenas o começo. Não, você não está curiosa, não. Deixa que o cara está lá. Vamos ver o que está acontecendo. É por isso que eu posso sentir que algo maior está vindo para Arcadia Bay. E, Max, eu não gosto de tudo. Eu sempre penso que a Rachel Amber tem algumas respostas. Se nós podemos encontrar ela. Se ela quer ser encontrada. Se ela quer ser encontrada. É o verdadeiro segredo. Onde está ela? Se alguém sabe, vai ser você. Minha sonora me diz isso. Mas... Max... O que eu posso te dizer é ficar no seu caminho e você vai encontrar o que você está procurando. A Rachel Amber está esperando também. Eu gostaria de estar na sua classe do que no Vortex Club. Sim, você gostaria. A Rachel viu bem através deles. Ela não é a única. Ninguém deveria ser encontrado no Vortex Club. Saia agora, Max. O tempo está na sua parte. Caraca. Sempre tem que ir. A Rachel é uma boca na hora. Samuel está sempre aqui para falar. Você nunca fala com o David Mattson? Ele fala comigo. Eu ouço. É como o David opera. Ele vê coisas, não as pessoas. Mas eu acho que ele vê você, Max. Por que você diz isso? Porque... Você também vê as câmeras. Eu acho que você tem melhor visão do que nós. Não, Max. Eu... 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 Eu sei. Eu... 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 Max, eu espero que ela encontre eles agora. Você viu que Nathan Prescott está aqui? Isso seria difícil, desde que ele foi suspender. Ele merece isso, e mais. Samuel tenta não prejudicar pessoas, mas Nathan não deveria estar aqui. Talvez ele deveria estar aqui, mas... O que você realmente sabe sobre ele? Não é suficiente para te ajudar, Max. Eu realmente desejo que eu pudesse. Eu vejo o que você está fazendo. Eu definitivamente tenho perguntas sobre o que está acontecendo com os animais na Arcadia Bay. Oh, muitos também. Esses pobres criaturas não têm escolha em o que acontece com ele. Ih cara, sai fora. Eu estou desculpa, eu melhor vou continuar agora. O que muda a minha cabeça? Eu espero que o Max não seja isso que o Warren me pediu para o drive-in. Nathan foi suspender. Nathan foi suspender, mas... Ele deveria ainda estar no campus. Se eu fosse ficar aqui falando com... Com ela, porra... Ele deveria levar uma eternidade. Ele deveria levar uma eternidade. Será que tem como entrar aqui ou não falar? Ah... Você desculpa. Agora vamos entrar no modo ninja Blackwell. É, meus jovens. Já deu o tempo aqui do vídeo, né? Já passou o tempo na verdade. Então eu vou aqui rapidamente me despedindo com vocês. Já se foi mais um episódio de Lightning Stranger. E peço aí a vocês que estão de passagem no canal. Caso tenha gostado, inscrevam-se. E se tenham gostado muito, divulguem em suas redes sociais. Para os inscritos, aquele like e aquele comentário. Então é isso aí, galera. Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. E fui! Valeu, galera. Um abraço.